Olá galera, Lidibombar aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Metagame do mês, dessa vez o Metagame é o Tearshift, Tearshift é bem simples, quanto menor a Tear deste Mon, mais status ele tem, então, por exemplo, quem é da PU ganha mais 30 de status, quem é do NU mais 25, RU 20 e UU 15, então, por exemplo, vai, mano, Meditian, ele ganha mais 30 em todos os status, com exceção do HP, então, tipo, mano, tem uns monstros que ficam muito fodidões, mano, muito fodidões, tipo, o Stone Journal, por exemplo, fica com 100 de HP, que é o padrão, 150, não, 100 de ataque, perdão, 155 de defesa, não, é o contrário mesmo, 100 de HP, 155 de ataque, 165 de defesa, 50, 50 no Special Attack e na Special Deaths, e 100 de Speed, ele fica ridiculamente Bulk, essas vezes vamos jogar aí com o time Size Pan, que pra mim é um dos mais fortes dessa tier, então, vamos lá, mostrar o time, começando com o Indeed, Indeed, ele vai ficar, vamos lá, com o que importa, vai, ele vai ficar com... Nossa, eu dei um lag agora, ele vai ficar com 95 na defesa, o Special Attack dele vai pular, mano, de... Velho, o Special Attack dele vai ficar, tipo, 125, 130, por aí, é... A Special Deaths dele vai ficar 135, e a Speed dele vai ficar muito alta, a Speed dele vai ficar, tipo, 115, e alguma coisinha assim, sabe? Isso que, mano, ele vai ficar com os status ofensivos muito altos, a Special Deaths dele vai ficar Bulk, vai poder se atuar de forma mais tranquila. Poltergeist, que tá no R.U., ele vai ganhar mais 20 de status... Não, peraí, acho que eu errei... É, o Indie de Tapeu, Tapeu... O... O Poltergeist vai ganhar mais 20 em todos os status, ele vai ficar com 154 de Special Attack, 90 de Speed, E é o que importa, né, que eu só fico com 7, praticamente não... O resto não vai me importar muito os status... Aí nós temos o Raul Lucha, Raul Lucha desceu pro... Ele tá no R.U.B.L., né? Não, peraí, ele é R.U.B.L.? Então, eu acho que o status dele vai pra... É verdade, vai pra Under Usage, né? Agora eu tô na... Agora eu fiquei na dúvida, né, mano? Deixa eu ver se tem alguma coisa falando... O R.U.B.L. não, é o R.U.B.L. mais 15, então eles são contatos com o UU, então beleza. Então eu fiz o cálculo errado, ele vai ficar com mais 15 aqui, e vai ficar com 85 de Speed. Ah, o Lucha também vai ficar com mais 15 de Speed. Ai, meu pai, esses números quebraram minha calculadora aqui mental tá foda. Então vai ficar com 133 de base Speed, mais 107 de ataque, decente até. O Great Tusk não vai ganhar nenhum boost, mas ele é bom por si só. O Oricore, que vai ficar monstro. O Oricore é, tipo, N.U., então ele já vai ganhar mais 25 em todos os stats. Ele vai ficar com 123 de Special Attack. E a Speed dele vai ficar com 118. Special Defense dele vai ficar com 95, então eu vou ser Heavy Dare Boots. Eu tenho uma atipagem boa da Revelation Dance. E os stabs vai ficar realmente bem forte. O Espeon, que atualmente tá no UU, então ele vai ganhar mais... Ele já é forte. Mano, imagina isso aqui debaixo do terreno, mano. Ele vai ficar com 145 de Special Attack. Ele já é rápido. E com 125 de base Speed, ele vai ficar com um Speed, tipo, Weavile. Então é praticamente essa a ideia. O time bem da hora. Leveu um tempo pra explicar, porque realmente leva um tempo. Então, vamos lá. Primeira partida aí, nós estamos usando o... Grafai, Arcanine, Haunt Crowe, Veluza, Klaus, Sanguz. O Klaus fica, pra mim, um dos mais interessantes, visto que ele vai ganhar bastante status. Ele tem Regenerator, as paradas. Vou começar com o Great Tusk. Eu acho que o Great Tusk é um lead fantástico contra o time dele. Então, exceto para o Rocks e as paradas, né? Cara, esse... Mano, o estado já aparece aqui, né, mano? O 383 de Speed, meu irmão. 379 de Special Attack. Muito louco, velho. Muito louco. A Lucha fica decente. Poltergeist também. 395 não é ruim. Então, vamos começar aqui com o Great Tusk. Great Tusk, Great Tusk. É que eu tô pensando aqui, mano, o cara tá demorando. Eu tô pensando aqui, ué, não tem um pouco, cara. Aí é foda, mano. Aí é foda. Bem, eu vou pausar, pra ele voltar. E a gente, se ele voltar, a gente continua a fazer o que. Bem, o cara, se a gente foi de base. Então, bora lá mais uma, né? Mano, quando eu falei, quando eu parei pra pensar, falei, agora vai. Agora não, agora vai, agora vai. Pelo visto, também essa expansa, dessa vez com o Masquerain. Então, tranquilo, eu vou começar com o Great Tusk. Não posso esquecer que o Masquerain tem golpe de água, né? Dá rapid spin. É que eu posso ir muito... Nossa, ele foi hard no negócio aí. É que o Masquerain fica a boca pra caralho também, né? No cofre. Fox Ash. Grinch. Nice. Nice. Eu vou a Espeon. Dobrar no Espeon. E o cara insiste. Mano, ele esqueceu que eu tenho o Magic Bounce aqui, porra. Meu Deus, mano. Eu falei, mano, não é possível. Nossa, mas ficou bloque pra caralho o Masquerain, velho. Grinch vai dar bala. Oh, Great Tusk. Eu cheguei de beck. What the fuck? Ai, velho. Ai, velho. Essa foi boa. Essa foi boa. Eu não vou arriscar isso agora. Não, eu vou. Foda-se. Não, ele pode ser a Southwest. Eu vou pro meu. Eu podia ter ido pro Poltergeist com as Rapid Spin. Ok. Não, beleza. Não, cofre. Mesmo que mate. Sight. Ok. Que é nice pra caralho. Porque como ele tá lento. Eu posso dar Shell Smash tranquilamente agora. Ih, abusar do terreno. Que ele mesmo se atupou pra mim. Legal. Eu não tenho Rocks nesse. Nossa, ainda nem arrancou nada, velho. Ok. Star of Power. Tchau. Nossa, tá forte demais. Véi, ele tá muito bulky, véi. Holy shit. Poltergeist dele também é... É... Acho que o... É, Star of Power tá mais forte. É sete também. É sete também. Shadow Ball. Ok. Eu vou entrar com o Oricório. Vou dar um Revelation Dance. Eu tenho uma cor verde excelente, excelente. Great Tusk. Uou, vou... Apesar disso aqui tem o Oricório Rock. Aí, me fode. Vai dar um Rapid Spin. Tranquilo. Os Tumons dele não me assustam muito. Eu vou depender de você, né? Depender desse golpe de bosta. Uou, nice. Oricório. Oricório, 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 Oricório. Nice, 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 nice. Demois, Oricório. Uou, uou, uou. Brickane. E acertou. Nice. Arma Rouge, você é um problema. Porque eu tenho medo de você ser o Iki Arma. Não, o Iki Arma não ativa com o Golpe Special. Deu saí. E é GG, mano. Nice. Nice, nice, nice. Oh, eu sou burro. Nice. Oricório, Oricório. Nice, mano. Sai spam. Que foi definido. Porque o cara quis jogar. Ele quis jogar contra ele mesmo. É. Ter esse pequeno detalhe. Mano, ele realmente quis jogar contra ele mesmo. Que é foda, mano. Vamos lá. Nham, 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 nham. Nham, nham. Nham, nham, nham. Então, ok. Um time que praticamente sobe mão da APU. O que me agrada. Não vou negar. Eu vou começar com o Indeed. Eu acho que bom. Sempre começar com o Psych The Ring. Ok. Não tenho muito problema. Vai o Great Tusk mesmo. E foda-se. Eu tenho um Aspion praticamente com a mesa. Não, tenho não. Porque isso aqui é UU, né? Ih, rapaz. Rapaz. Uau. Ok. Não é possível que ele esteja Sesh. Por que que ele é mais lento? What? What? Mano, essa tia era muito doideira, mano. O que que esse cara fez da vida dele, mano? Aqui é o que eu tô falando. Entrou o saco. Barra Skilda tá, tipo assim, mais rápido que tudo nessa vida. Não vejo nenhuma prioridade no time dele, então... Vou dar share smash. Mano, não é possível que... Com exceção do Ivar, mano. Se ele trocasse agora pra mim, seria o... Oh, vou ficar quick armor. Pode que... Ah, não. Impossível não, Outsp 10. Eu vou ficar mais rápido que ver. Que tudo, velho. Que tudo aqui. E eu ainda sou Sesh, então... Tô bem tranquilo. Ele trocou! Que é muito nice, velho. É muito nice. Porque... Riven... Story Power tá mais forte do que tudo. E eu tô com Sesh ainda. Nice. Delete Seed, ok. Ele vai dar Protect aqui? Será, mano? Esse cara tá jogando muito tosco, velho. É, de fato. Tenho medo de dar mais um share smash e morrer. Tô no terreno ainda, então vai... Eu vou ter muita kill ainda pra... A menos que Seelon seja Max, XPDF, Max, Blaster, XPDF, não. Barry? É, de fato. Play Rough. Ele é físico? Ok. Nope. Eu vou por recorde, tenta acertar nele. Isso, nice, velho. Play Rough Protect. É muito... É God demais. É muito God. É God. É God. É God. É God demais. E a gente... Ele sabia que era GG porque eu posso usar isso pra ser topar, mano. Cara, eu adoro metagame no mês, que é só 7 God. É só 7 God, 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 mano. Só os melhores. Os melhores sets do mundo passam. Só os melhores sets do mundo, velho. Você tem que ser muito God. Você tem que ser God. Você tem que ser God. É o que é o que tem. Pior que eu não tô gravando nem isso tarde, mano. Então, tipo... Se eu abrir aqui agora, ó. Tá, tipo... O horário. Tá, tipo, 18 e 9, horário em Brasília. Tá ligado, mano? Então... É o que eu falei, mano. Eu não tenho poucas ideias aqui. Eu vou começar com o horário. Ele começou com 1 e dele. Mano, eu vou dar um cover dance de turno 1 aqui, mano. Pra ver se... Uau. Ok. Eu vou ser topando, mano. Freak! Terminei que você tem, né? Beleza, não vai importar muito. Se eu sou a Rappiator, eu vou... Vou ficar mais 3 agora. Agora eu vou dar some damage. E ele deu o... Eu vou dar... Ah! Eu tenho Rappiator. Ah! Ah! Não acredito. Eu não acredito. Foda, velho. Eu setupei e perdi meu item pra nada. Nada. Nada, nada, nada. Ok. Tu ouviu se o Starwind não deixou ele mais rápido que o meu Aspion. Que é uma surpresa considerável. Ah, velho. Eu não acredito, velho. Que eu perdi meu Reveal Boots. Deixa eu... Não! Ele é normal. Só isso. Só anta. É... Sei lá, mano. Glória do Corpo. Vou tentar fazer tudo de novo. Oh, obrigado pela Rappiator Boots. Nice. Ok. Já que você... E gastou o teu Indy dele, mano. Vai lá, dá o Screens. Nice. Aí eu vou mais um, tá, né? Como eu falei, vai voltar à situação anterior. Pelo amor de God. Acerta! Você já errou dois. Pela probabilidade, você tem que acertar um 3. Hum... Vamos lá. Vamos lá. Oricório. Oricório. Mano, eu já dei 3 Hurricane. É foda defender de Hurricane. Obrigado. Acertou. Outrage. Tchau. Ah, não acho que mata. Sendo sincero, mano. Preitense que é book. Não vai morrer, não. Outrage não é. Lá essas coisas. É... Ok. Tchau. Indeed. That. Não me subestime. Headlong Rush. Uau. Isso tá book para um caralho. Trocou Heavy Dead Boots por Heavy Dead Boots. Anta. Ok. Vou gastar uns turnos aqui. Eu vou pro... Não. Eu queria ir pro Monk. Eu não posso ter o... Eu vou... Aspion. Protect. Ele literalmente não tem dano. Ele não dá dano. Ele literalmente não dá dano, velho. Legal, hein. Great Tusk dele. O próprio Great Tusk dele. E por algum motivo... Ok. Ok. Agora esse é Heavy Dead Boots, né? Eu vou... Eu vou arriscar o Poter Gate. Porque eu não quero Spin de jeito algum. Já Smash. Vai me atacar. Eu vou ficar com mais dois. Porque eu sou weak armor. E... Mais... Três speed. Mais quatro. E eu tô com cento. Tchau. Uau. Nice. Ok. Shadow Ball. Vou Indeed agora. Quer dizer... É. Vou meu Indeed agora. Eu já vou mais uma. Porque essa batalha aqui já acabou. Sendo bem arrogante. Aham. Eu vou dar Hidden Wish no... No Great Tusk. E Headlong Rush GG, mano. Nice, mano. Ah, esse time tá funcionando. Esse é a Spam é muito OP, mano. Muito OP. Para com isso. E aí, achamos aqui mais um time. Finalmente. Tive diferente. Tá meio difícil de achar. Então o episódio de hoje vai ser menor. Eu quero... Mano. É um time bem chato. Não vou negar. Começar com o Oricório. Começar com o Bronzo. Ok. Eu vou... Eu não posso. Eu vou hard... Eu vou hard... Eu não posso ter Stealth Rock no meu time. De jeito algum por causa das paradas. Vou dar Shadow Ball. Caralho. Danca porra nenhuma. Meu irmão. É, mas o S.P. Não tá aqui pra isso. Ele não é Wall Breaker. Ele é mais pra... Evitar que Hazards penetrem o campo. Hum, da delícia. Indeating Shadow Ball. Nope. Morikório. Ele não tem muita entrada pra Revelation Dance. Nossa. Era do cara. O pai. 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 É. É um copo pra caralho. Eu vou riscar um cover dance que eu tenho o Roast. Overheat. Ok. Tá bom. Roast. E é DJ. Para, mano. Oricório é muito broken, mano. Vai se fuder, velho. Todo mundo que enfrenta a porra do Oricório fala. Tchau. GG, mano. Oxi, mano. Pelo amor... Isso com ele errando os ataques, né? Isso porque ele não acerta. Esse detalhe. Isso porque ele não tá acertando. Se ele acertar, se ele acertar, se ele é God. God, God. Bem, vamos lá. Mais um Hyper Offense aqui, que é muito legal. Realmente. Curto muito. Começar com o Great Tosk. Porque o Great Tosk... Eu tenho medo de muitos aqui ser Terra Ice. Mas foda-se. É bom ele já gastar o Terra turno 1, que ele não gasta o Terra no turno 2. É... Ele não tem ninguém que voa, né? Com exceção do Flamigo. Então eu vou dar... Dar o Headlong Rush direto. Tchau. Ok. Flamigo. Cita-me que eu não queria. Uau. Eu tenho muito medo desse Eleconrock CS7. Mas eu não tenho entrada, então... Ok. Kudra. Nice. Laptover. Ela parece ser defensiva. Eu vou insistir no level. Laptop. 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 Acid Armor. Ok. O Aspen. Rain Dance com Rest. Legal. Vamos ver se 10 ninguém mata. Mata. É uma pena. O cara levou horas para ser topar isso. E não deu certo. As paradas dele, mano. Não deu certo. Ele é Scarf. Certeza. Eu vou a Skull Windy? Não. Física bosta. Ok. Não mata. É menos mal. Menos mal. Rambor Rest. Rambor Rest. Eu vou sacar o Great Tusk. Eu tenho a Lucha. Palau Ip. Sashic Seed. Bem. A Lucha. Puta. Aumenta Special Defense. Viado. Eu vou dar a Source Dance. Nossa. Isso aqui está muito look. Mas foda-se. Close Combat. Quase matou. Ok. Ice Spinner. Sem problema. Vou em Lidi. Sai. De novo. Ele não tem entrado. A menos que isso aqui seja Salt Fast. Mas eu confio. Eu tenho o Ricor. Eu acho que o meu Poltergeist. Neste ponto aqui. Ganha. Vamos. Vamos que vamos. A menos que isso aqui seja Sash. Se ele entrar com Dark Rock agora. Eu vou Espeon. Se ele for. Mumblegast. Eu vou. Poltergeist. Porque se ele. Porque o Sai dele. Se ele. O Sai dele. Com. Com. Compor. Somente Shadow Sneak. Como ele está fora. Eu posso dar mais um ainda. E eu vou. Eu vou ter que usar cada turno meu de. Nossa. Phantom Force. Não recebe muito lixo. Max Speed. Nossa. Meu Story Power. Está 300. Está Explosion Level. E ele não pode me dar. Aceler Rock. Para o terreno. É GG. A menos que isso aqui seja Sash. Se ele fosse Sash. Aí eu estou fudido. Não. Não é. Nice. Mano. Nice. Poltergeist. Crap. Throat Shop. Nice. Eu gostei. Nice. Eu vou. E Aspion. Terra. Eu vou. Dar. Terra Solar. E Fight. Para resistir ao Dark. E Desen Glead. Life Orb. Nice. Mano. Nice. Nice. Legal. Gostei desse time. É um meta muito legal. Assim. Eu realmente. Gosto muito. Desse Tearshift. Então o vídeo de hoje. Vai ser um pouco. Menorzinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as suas missões. Gostou. Deixem o seu gostei. Eu deixo vocês no próximo vídeo. Até. O próximo vídeo. Até um ótimo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho